Olá, estudantes da Escola Fênix! Tudo bem com vocês? Professora Erika aqui nessa tarde de sexta-feira! Sextou! Hoje é sexta-feira, que alegria! Alegria ter você aqui na minha aula, é muito bom ter você aqui, hein? Olha só, nossa escola, aqui, né? Um logozinho aqui atrás também, ó, pessoal, ó! Ó, quem tá com saudade da escola? Eu espero que vocês voltem logo, logo, logo estaremos juntos! Pessoal, lembrando que a nossa escola já está trabalhando de forma presencial, isso mesmo! Você já pode, né, voltar à escola caso se sinta seguro, a escola está tomando todos os protocolos aí de segurança, né, contra a Covid-19! Então, nós temos álcool em gel, estamos recebendo apenas 30%, trabalhando apenas com 30% da capacidade, pra não ter problema de aglomeração! Então, você tem a opção de continuar assistindo as aulas online, na semana que não tá na escola, e também de vir uma semana, uma semana presencial aqui! Professora Erika, com muita saudade de vocês, fazendo várias atividades, tanto aqui na escola, como online! O conteúdo não vai parar, então, todos os dias, 8 horas da manhã e 1 hora da tarde, tem vídeo novo no canal! Todos os professores aí, sempre trazendo conteúdo, informação, atividade, preparando a aula com muito carinho pra você, tá bom? Galera, hoje é sexta-feira, dia 27! 27, 27 de agosto de 2021! 27 de agosto, mês de agosto aí, se despedindo da gente! 28 de agosto 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 de Fica totalmente diferente a pintura, fica uma pintura maravilhosa. E hoje é isso que nós vamos fazer para finalizar o mar, o nosso mar azul. Combinado? Vamos lá então, vamos aprender a técnica, vamos fazer, colocar a mão na massa? Vem comigo! Então agora pessoal, nosso boto, a professora deixou aqui desse lado para mostrar para vocês. Agora nessa folha aqui a gente vai fazer o que pessoal? O mar, o acabamento aí para o nosso boto, tá? Então como que a gente vai fazer pessoal? Bom, a gente vai demarcar com o lápis mesmo, ó. Demarquei uma linha bem simples com lápis de cor, estão vendo? Bem fácil. Agora pessoal, a gente vai usar a tinta guache. Da seguinte forma, vamos abrir aqui a tinta, ó. Ó, vai colocar a tinta. Opa! Na esponja. Não tem problema galera. O importante é a técnica, tá? Ó, então você vai, ó. Batendo. Ó, sempre batidinhas. Eu adoro essa técnica da esponja porque ela fica muito bonita no papel, gente. Então olha só. Ó. Sempre coloca um fundo aqui, né? Por quê? Porque é tinta guache. Então a gente sabe que a tinta guache é uma tinta mais chata, né? De trabalhar. Ó, galera. Faz todo o acabamento aqui em cima também, ó. Ó, onde tá demarcado o mar, estão vendo? Ó. Sempre usando as batidinhas. Ó, agora a gente vai fazer o acabamento aqui em cima. O lápis não vai aparecer, estão vendo? Pega onde tem mais tinta. Traz pra onde tem menos. Ó. Ó. Sempre fazendo, mantendo a onda, tá vendo? Ó. Ó. Ó, batendo, batendo. Pra fazer o acabamento. Eu adorei essa cor. Ficou bem azul. Como a tinta caiu, a gente nem precisou. Só espalhamos, né? Ó. Tão vendo a esponja? Olha que lindo que ficou, galera. O boto, né? Representando aí o rio, o mar. Muito fácil de fazer, gente. Ó. Agora a gente vai passar a cola. Onde a gente vai colocar o boto, tá, galera? Ó. Então, toda essa parte aqui que vai o boto, ó. Ó. Chapéuzinho dele, tudo. Então, vai vir com ele aqui, ó. Ó. Até sobrou cola desse lado aqui, que não precisava a professora ter passado, ó. Não tem problema. Só tirar a cola. Deixa eu até a professora... Tirar a cola com um pedacinho de papel crepom que tá aqui. Olha só, galera. Como ficou bonito. Tirei a cola. Deixa eu colocar aqui na mesa. Vou mostrar pra vocês. Olha lá, gente. Deixa eu colocar numa mesa aqui que vai dar pra ver melhor. Ó. Como ficou. Então, aqui o acabamento do mar. Aqui o nosso boto. Tá? A professora tirou aqui que eu passei cola, mas... Tô filmando com uma mão, com a outra fazendo. Um pouco mais difícil de tirar. Mas, olha só. Basicamente, vai ficar assim. A tinta guache, quando é feita a técnica da esponja, ela não fica pesada. Super, super fácil de fazer. Não é mesmo, pessoal? Faço aí na sua casa. Dá pra fazer essa técnica com outros... Outras lendas do folclore. Com a Yara. Com outras lendas que fica super, super bonito. Tá bom, pessoal? Aqueles que estão vindo na escola, a gente consegue fazer essa técnica pessoalmente. Não é mesmo? Ficou muito, muito legal, galera. Então, um beijo pra vocês. Até a próxima aula. Tchau. Ótimo final de semana.